Camisa 10, camisa dele, Rafael Veiga Donati tá comprando mais cerveja, hein, rapaziada? Não sei porquê, tem tanto canal que tem Tico Rony Aí, rapaziada, olha quem tá aqui hoje, hein Donati de volta aos estádios E a última vez que o Donati esteve aqui no jogo, o Palmeiras foi campeão Então, isso é motivo de muita sorte pro Verdão, né, galera? Isso é motivo de muita sorte e hoje é o dia da reabilitação do Campeonato Brasileiro Pode dar um palpite? Pode dar, claro 1x1 2x0 Eu vou de 2x0 também, mano Vou de 2x0, vou fechar em 2x0 Palpite combinado aqui Palpite combinado, agradecer a Brama aí, valeu Pode porco aqui hoje, na rua Não vou entrevistar na perda E aí, mano, colando aí no joguinho Palpite pra hoje Cara, acho que o Palmeiras ganha Mas faz tempo que eu não consigo dar palpite assim 5x0, 2x0, 3x0 Eu acho que 1x0 é goleado Só voltar a pontuar no Brasileiro urgente 5x0 é goleado e é isso, cara É engraçado porque, não sei pra você, mas pra mim os jogos que me dão mais medo São justamente esses jogos meia roupa Tipo, Red Bull Aí tem o próximo jogo fora de casa contra Juventude Esses jogos me dão medo Jogo grande Eu tô mais profiado O Palmeiras já ganhou do Red Bull aqui esse ano Nessa Nossa marca do Floresta, né Quando precisa Quando precisa A gente tirou o Bragantino A gente tirou da A gente tirou do Paulista Mas no Brasileiro Eles ganharam aqui de nós uma vez Eu tava no primeiro jogo O primeiro jogo Pós-pandemia, né Foi o primeiro jogo aqui 4x2 eles Mas hoje eu acho que o Palmeiras ganha Acho que o time vai entrar focado E, cara, tem que ganhar de qualquer jeito Não pode desperdiçar ponto mais, não Isso aí, rapaziada Deixar um aviso aqui pra quem não conhece Pode pôr Sigam a TV Alve Verde também Que os meninos é bravo Eu assisto todas as react É o react menos family friend na internet É nóis Aí o Donati tá comprando mais cerveja, hein, rapaziada O Julio tá puto Porque chegou atrasado no jogo Tô seguindo aqui o exemplo do Donati Do Batata Chegando O jogo é 4 e meio A gente vai sair 4 e 1 de casa Aí a gente vai aprender Você quer atravessar a cidade em meia hora Não vai conseguir Aí vai chegar no jogo Vai estar com 2 minutos 3 Aí aquele jogo que sai um gol No começo Acontece o que? É aquele jogo que você O cara não viu o gol Não, é aquele jogo que você entra E já tá 1x0 pro Red Bull Aí você entra puto 2x0 Por quê? Placar 2x0 Verdão 2x0 Vem o placar? Pode marcar aí Pode apostar tudo brincadeira Não aposta não, é Não vai nessa não Ó, rapaziada Verdão sempre Segue lá, mano Segue lá Obrigado aí galera Abraço TV Ovo Verde Curta o canal Compartilha o canal É show de bola E obrigado aí pela moral Batata E Donati Valeu E estamos de gol sul hoje, né Donati? Fala aí pro telespectador Agora que horas são, Donati? 4 e 20 4 e 20 a gente tá aqui fora agora E vamos de gol sul hoje Porque a gente não conseguiu Gol Norte Mas tudo bem Tudo tem um porquê E eu acho que esse é porquê Que o Palmeiras vai fazer Dois gols na nossa frente Na nossa frente A gente vai trazer A melhor imagem A melhor cobertura A melhor imagem do YouTube De tudo De Globo Tudo Não é um golpo ainda? Jorge Mike O que é? Eu acho que não entrou não, mano. Mas aí o Bandeira deu gol? Rolando o jogo, caralho. O narrador anunciou que o Correio é esse, caralho. O que você acha, Donati? Não, não foi gol. Mas eu acho que o Juiz deu. O narrador de estádio anunciou que o gol. Ih, não foi gol, né? É Donati. O que você acha, Donati? O que você acha, Donati? É Donati. É Donati. Não sei porque tem tanto canal que tem Tico Rony Filha daquela puta! A gente falou que o Murilo vai fazer o gol hein rapaziada! É Bonatti, final de primeira vez o Palmeiras 1 a 0, boa no lado, tá gostando do perdão? Tô gostando, acho que desde o começo do jogo o Palmeiras entrou mais ligado né, pelo menos era o que eu queria que o Palmeiras entrasse com mais vontade, não sei se é vontade a palavra nesses jogos de brasileiro, mas hoje entrou ligado né E aí, eu tava puto né, porque o juiz tava querendo o balance de barba, um escanteio, eu falei, ué, escanteio, o que ele tá vendo? Depois eu lembrei que foi de uma jogada ensaiada né, o cruzamento de Scarpa, e aí quando eu lembrei que a jogada foi ensaiada e o gol foi do Rony, então é verdade, pode estar impedindo e pelo jeito que estava mesmo, mas tá bom E o Palmeiras... É Donati, 10 minutos de jogo... Cara, não me era surpresa bicho? Câmera surpresa com o Donati aqui ó, 10 minutos de jogo, o Palmeiras ainda não conseguiu fazer nada de segundo tempo É, no segundo tempo tá um pouco... Tá um pouco estranho né? É, tem que tomar cuidado aí Nossa! Ele ama o Rony, não tem jeito Caralho velho O Navagol vai entrar aí Donati Claro, o Navagol é sempre esperança Tá no bago dele né, Navagol Eu não sei que tinha que gastar agora... Gustavo Garcia O Scarpe eu acho que foi o melhor empolgador É Donati, final de jogo Estamos saindo aqui Diretamente da TV Alviverde Alvivaço Acertamos o placar, hein, mano Acertamos o placar, 2x0 Aos 41 Sei lá, mano, porque Foi o que, ó Aos 52 do segundo tempo Que o juiz deu 7 minutos de acréscimo Eu não sei onde que ele viu Corno, corno da pior espécie Ele deu 7 minutos de acréscimo E o escanteio no grito Que foi esse escanteio que acabou saindo o nosso gol Mano, eu não sei de onde que ele viu Que tinha que dar 7 minutos Não teve nada no jogo Não, é corno Segundo tempo não teve certo É corno É corno e se fudeu que a gente fez o gol Ó, cuidado você Cuidado você que vem no Allianz Parque Com essa saída, pessoal Não é o celular É o cheirinho de churrasco Que fica aqui fora Que é tudo de bom depois de um jogo Então eles tentam convencer você a comprar churrasco Lanche Pita de 10 Pita de 10 reais E você cai nessa tentação Porque você sai com fome Então muito cuidado nessa saída Já tentaram pegar eu e o batata Porque a gente tá ligeiraço Mas eu vou conseguir fazer o meu jejum intermitente É, eles tão tentando Mas a gente tá se mantendo focado Em chegar no carro sem gastar dinheiro Mas tá difícil Olha que linda na madrugada 7 horas da noite Camisa 10 Camisa dele Rafael Veiga Tem todas, né? Aqui na porta do Allianz Parque Bandeirão tá 10 Não